A gente sabe que provavelmente é uma estratégia bastante interessante, bastante importante, que deve ser colocada conjuntamente com as outras ações, porque nós não só fazemos eutanásia, nós estamos no controle de vetor, que é o principal. A eutanásia é um segundo ponto dos mecanismos de controle de vexismo e anásia visceral no Brasil. Doutor Vitor, 3 minutos, 16h48, o tempo se volta 16h51. Eu acho que eu vou ser mais breve do que isso. Eu só queria voltar a falar da questão do tratamento canino, que o tratamento canino precisa ser muito melhor discutido. Porque hoje o que está acontecendo no Brasil é um tratamento clandestino, organizado pela sociedade civil, que não quer matar o seu animal. Isso tem sido registrado no Brasil por áreas desde 1996. Não adianta, existe um livro muito filosófico, o Pequeno Príncipe, que o rei nunca mandou o sol se pôr ao meio-dia. As pessoas não vão abrir mão dos seus animais. E as evidências que existem de que o tratamento responsável, ele é adequado, estão publicadas pela OPAS e pela Organização Mundial de Saúde. Mais do que isso, não é possível ter. A eutanásia seletiva é o direito do cidadão. Não se pode obrigar uma pessoa a matar o seu animal. E aí não se pode usar o argumento de que é o filho ou o animal. Isso é criminoso. É um argumento que não procede. Não tem justificativa para se falar isso. Não existe nenhuma evidência que comprova isso. É terrorismo. E as pessoas têm sido tratadas como tal. Porque a truculência do serviço de saúde que temos sabido é de ameaçar invadir as casas, é de ameaçar tomar o animal à força, é violento o que está acontecendo no país. Eu gostaria de transformar isso em denúncia. E isso está sendo motivado pela atuação do serviço público. Ao invés da conciliação, de fazer a posse responsável e seguir a orientação dos dois maiores órgãos internacionais, da OPAS e da Organização Mundial de Saúde, a truculência pela morte tem sido a coisa mais evidente. Eu gostaria de dizer que as duas vacinas que existem no Brasil são genuinamente brasileiras. Uma é a pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a pesquisa do antígeno Fucosa e Manosa e Ligante, que foi desenvolvido na bancada brasileira. E a outra, na Universidade Federal de Minas Gerais, do doutor Ricardo Gassineri, que foi também baseado no antígeno A2, que é a tecnologia absolutamente nacional. E os resultados que estão publicados na literatura científica estão disponíveis. Em relação ao estudo de fase 3, infelizmente não está havendo diálogo entre os dois ministérios, isso a gente não pode afirmar nada. Mas eu, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu participei de uma reunião do Ministério da Saúde onde foi protocolado há cerca de seis ou sete anos um estudo de fase 3, um estudo controlado para medir todas essas eficácias vacinais por parte de saúde pública, e esse estudo não saiu do papel. O laboratório doou as vacinas integralmente para que fosse feito o estudo. Por algum motivo interno, esse estudo não saiu do papel. Então, eu gostaria que isso fosse deixado muito claro. E outra coisa que, como cidadão eu posso afirmar, o controle do vetor é incipiente. Não existe estratégia de controle do vetor no nosso país. Talvez exista em cima de um papel. Mas, nas cidades, o cidadão é testemunha de que o controle do vetor é feito em menos de 10% da população. Belo Horizonte tem cerca de 500 domicílios por ano. Cerca de 50 a 100 mil domicílios são pulverizados. Representa 25% do total de domicílios. Considerando que deveria ser pelo menos duas vezes por ano. Então, a gente reconhece a dificuldade, mas reconhece também que não existe a estratégia de dedicação ao controle do vetor como prioridade no nosso país. A prioridade é o extermínio do planeta. Ter desgotado. Vamos passar aqui a fala da sociedade civil. Dois minutos, eu vou ser rigoroso para que a gente possa depois fazer a rodada final. Maria Virginia de Barros, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Está presente? Por favor, dois minutos. Boa tarde, eu queria parabenizar o deputado Geraldo Rezende, que a sociedade brasileira está apoiando totalmente o seu projeto. Nós estamos cansados de matar os nossos cachorros.